Fala galera, o Flamengo foi seu fã no último treino antes da partida contra o Penharon essa quinta-feira pela Libertadores da América, mas antes peço para que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal, então confere aí como foi o treino domingão nessa terça-feira 17. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.